E aí galera, como vocês estão? Tudo maravilha? Aí pessoal, vocês viram aí no começo do vídeo, estou sem espaço para mexer na moto Desmontei ela lá na calçada mesmo, tirei o carburador Então vamos aí fazer a desmontagem do carburador, fazer a limpeza Detergente neutro para a gente poder fazer a lavagem depois do banho de cara 80 Colocar o pistonete novo aí Vamos ver a diferença do novo para o que está aqui Depois eu ligo o compressorzinho lá, seco bem ele, todas as partes, todas as galerias aqui, as passagens E vai ficar show Começar aí a desmontagem né Pela cuba aqui ó, se você está válido, depois eu tiro aqui a tampa do pistonete para nós substituir Lavar todos os chiclês E já era Ó O bichinho está sujo hein mano Vamos galera, desmontada aí a cuba Está tão sujo não, certo? Vamos desmontar aqui ó O chiclê de alta e de baixo, ver como é que está Um surinho né, tirar aqui o filipzinho Puxar aqui o eixo, ó, sacar a boia Jogar o WD tudinho Lógico, tirar ainda o pistonete Limpar aqui a borboleta Limpar todas as galerias aí Deixar ele zero Beleza ó, tem a cuba ó A cuba não está tão suja não E eu só estou usando gasolina comum né Então Bora lá né Bom rapaziada, desmontei aqui ó Aqui ó, a situação do Do nosso pistonete ó Olha o desgaste já ó Acentuado aqui, tá vendo? Perdendo ó Perdendo aquela Esse tratamento aqui ó Dessa coloração preta Ou a borracha como é que está ressecada Igual aquilo que eu falei pra vocês ó Tá vendo ó Ó Como é que ela está dura Olha a diferença aqui ó Pra nova ó Tá vendo ó Isso aqui também é um diferencial Lembra o que eu falei pra você? Prazo de validade de borracha Tá vendo? Ela não está rasgada Eu já olhei Porém ó Já está um pouco ressecado E o desgaste aqui ó No pistão aqui Do pistonete né Sujeira não tem tanta Mas eu vou dar um banho nele Ó Os de clé aqui ó O de baixo Nenhum furo obstruído Nem aqui o de alta Já conferi todos os furinhos né Olhando contra a luz assim ó Todos esses furos Está de boa Vou sacar aqui O parafuso da mistura E lembrando Tomar cuidado com a molinha Que tem aqui dentro Uma arruelinha E uma borrachinha Bem pequenininha Na hora de desmontar Você atenta aí Beleza? Jogar o WD Ó O WD O cara 80 Em todo o corpo Todas as galerias aqui ó De gicle Passagem de ar aqui ó Tudo Deixar agindo Deixar agindo Jogar aqui na cuba Também um pouquinho Limpar Jogar nos gicle Deixar aqui dentro O pontinho ó Fazer a limpeza bruta aí Colocar um pistonete novo Aí eu passo sempre Um óleozinho Singer Aqui assim ó Para ele correr melhor lá Subir e descer Mais livre Depois montar lá na moto né Montar tudo de novo E ver aí o rendimento Fiz desculpa aí Para a inscrita Mari Santos Aí pela demora Que ela está esperando Muito esse vídeo aqui Vocês viram aí Que eu estou sem espaço Para mexer ó Estou mexendo aqui na Lavanderia Traço oficina agora né Porque nem garagem é mais Beleza pessoal Vou jogar o caro 80 aí Encher o balde d'água aí Pôr o sabão neutro Vou esmergulhar tudo aí Para tirar O O caro 80 daqui né Porque Ele agride né A peça Se deixar muito tempo aí Beleza Bora aí A mão na massa Bom galera Vocês viram aí no timelapse né Lavei tudo ó Estou deixando aí O produto agir Certo Passar Pegar uma escovinha ali Passar Olha aqui ó Como aqui já está ficando Preto aí O caro 80 ó Eu vou usar o riclete limpinho já Depois encher esse Esse baldinho aqui Com detergente aí Dá um banho nele aí Ou vou ver se eu pego Uma escovinha de dente Olha aqui ó Como é que está preto aqui ó Pegou uma escovinha de dente Vou limpar aqui ó O corpo dela por fora Vamos lá galera aí Com a escovinha Também não Limpei todo o corpo dele aqui ó Por fora Agora vamos Encher de água Pode jogar uns Diflete dentro Já que está bom mesmo Já era ó A cor na água Fica aí ó Tirando essa aí Lembrando que Eu lavo com água E sabão neutro né Para neutralizar Neutralização do caro 80 Mas eu tenho o compressor Assim aqui Então eu vou bater o ar Vai secar tudo Entendeu aqui na hora Se você não tem algum método Para secar rápido aí Sugiro que você leva Um profissional né Para fazer A limpeza do carbo Camburador aí É regulagem Como eu tenho Serramental tudo aqui em casa Então eu mesmo faço Esse procedimento Entendeu Agora é Tirar daqui né Jogar mais uma Água limpa aqui Para tirar o excesso De sabão Ligar o compressor lá E secar todos os Os componentes aí Então galera Já estou aqui Com o compressorzinho Já né A pistolinha Que está ligada ali ó Aqui nossa máquina De lavar traço Bancada Está aqui ó Camburador Com as peças molhadas Limpinho Vamos ligar o compressor E bater o ar Nele todinho aí Beleza Todas as galerias Também tem que bater Ar e ficar bem sequinho Fechou Eu só não vou filmar Isso para não ficar Muito maçante O vídeo não ficar Muito comprido Se vocês quiserem ver Completo Tem um vídeo aqui no canal Qual com a sua limpeza geral Com a sua limpeza geral Completo aí Aliás tem até vários Você procura aqui no canal Que você vai encontrar Eu deixo também O link de um aí Que eu faço a limpeza Geral nele aí Regulares de válvula Limpeza de filtro Vou deixar o link aí Na descrição Beleza Bom galera Já bate o ar em tudo Você pode pegar um pano Tirar o excesso da água Que está em excesso mesmo Tira da cuba Na topia O que está por fora Aqui ó Aqui as minhas Vou passar o pano Tirar todo esse excesso Da água Vai priorizar mais Os dutos né Que é a parte interna Aí você bate o arzinho Aí se você tiver Um compressorzinho Desse aí Que eu recomendo Para vocês que gostam De fazer manutenção Em casa Tem um pequenininho Desse aqui Que é Mais para robista mesmo Tá tudo devidamente Sequinho Agora Colocar aqui na nossa Máquina de lavar Traço bancada E montar Tudo aqui A parte de baixo De chiclagem De cuba E bom Olha Pra gente ver aqui Com pistonetezinho novo Aqui ó Deu grau aqui também Ó Ficou tudo limpinho Depois montar lá na moto E fazer o teste Prático aí né Aí galera Tudo devidamente montado Eu já fiz o teste Aqui soprando né De estanqueidade Você sabe como que é né É Agora Vamos ver como é que Que Coloca aqui né Vamos ver se Vai ficar 100% O pistonete aqui Eu só vou Colocar ele aqui Aqui tem o lado Da orelhinha dele né Cadê a orelhinha Aqui a orelha No diafragma Vou colocar ele lá Pra ver se ele encaixa Perfeito aí ó Perfeito ó Borracha zerada Mano Não tem problema né Ressecamento de borracha Pistonete já desgastado Às vezes Tendo passagem falsa de ar Que impedindo O funcionamento De subida dele Eu não acho Que seja uma vantagem Cortar essa molinha não Porque Ela já é dimensionada né Pro pistonete subir De acordo com a progressão Da moto Ele subindo mais rápido Você vai Tornar sua moto aí Mais gastona né Colocar aqui agora A mola Vem com a tampa Não vou conseguir fazer Com Filmar aqui né Com a mão E fazer Só Parafusar aqui Com a outra Vou dar uma pausa aqui E colocar a tampinha Agora aqui Em cima beleza Ó Ficou zeradinha Limpinha Fazendo um adendo aqui né Não se esquecer de Melar só um pouquinho aqui ó Já olha o cinja aqui Que eu passo né Só pra facilitar aqui A subida do pistão No carburador Prontinho galera Devidamente instalada Tá vendo ó Olha o cinja Só um fiozinho Passar um pouquinho No dedo assim ó E dar uma melejadinha Ó Subindo e descendo De boa Bora Arrumar toda essa bagunça aqui Guardar as coisas Levar ele lá na moto Instalar de volta Ver como é que ficou A regulagem aqui da lenta né Lembrando que a minha Fica boa né Você ficou boa com 3 voltas Né De no parafuso Fecha ele todo E volta ali 3 voltas E a lenta dele Ela fica estável Super poderosa Beleza Mas vamos ver se vai continuar Igual qualquer coisa Eu vou lá e faço O ajuste fino Fechou Arrumar bagunça aqui Bora instalar de volta na moto Aí galera Montei aí ó Dei um grauzinho aqui Eu tava enferrujado Passei uma Leixinha e um limpo a contato Tá Com muito ferrugem aqui ó No aterramento Aqui tá de boa Montei só um TPS Falta só apertar agora A abraçadeira da Do coletor de ar Mas eu vou ligar ela Pra ver Como é que tá Eu já liguei A torneirinha de combustível Agora é Dar uma partida nela Bom galera Liguei a máquina Tudo montadinho Colocar a mangueirinha Do respiro aqui Não vazou nada Ó Tá progredindo bem Lenta tá instável Com três voltas No parafuso da mistura Montar aqui ó As tampas laterais E ir pra rodovia com ela E fazer o teste agora De aceleração máxima Dá uma esticada na corrente agora né Também tá bem folgada E ó a motinha Como é que tá suja E o tempo tá de chuva Nem compensa lavar Sai pra trabalhar com ela Vai sujar tudo de novo Dar esticadinho na corrente então E levar ela pra fazer o teste Bom galera Devidamente esticada aí a corrente Ó Uma folguinha boa E ó Minha relação já era hein Já já Tem que trocar A gente tá quase no máximo aí Eu vou ter que comprar Esses esticador novo aqui também Que vocês já estão tudo amassando E zoado mano Com o tempo né Ele vai zoando Ovalizando aqui também ó Bom né Vamos lá guardar a ferramenta Guardar tudo e E levar ela pra pista Bom galera A moto tá ligada Peguei a chavinha aqui né Pra mim fazer Se precisar O ajuste da mistura Quando o motor estiver bem quente Que é assim que tem que ser feito E vai lá pra Pra rodovia E vamos fazer o teste aí Da velocidade agora Bom galera Acabei de chegar aqui em casa ó A lenta Ficou instável A consideração boa Agora vamos pra uma consideração final Bom galera Vamos aí pras Considerações finais né Fez vir aí que deu certo né Bati lá 110 km por hora Na reta E com o vento E com o vento ainda hein O tempo tá frio Que era o que eu tava esperando né Que é onde tava dando mais problema né O frio ela não passava de 90 km por hora Complicado né Pegamos aí o B.O. E secamento aqui do diafragma Desgaste que também O pistonete que tava velho 11 anos também já na moto Que é o original ainda Então É isso aí ó A marquinha que a gente colocou E ó Vamos ver se Vai durar bastante né Eu já percebi que ela Teve uma diferença Boa Assim quando eu saí daqui de casa né Antes de chegar lá na rodovia Eu dei uma acelerada nela Já em baixa mesmo Não engasgou nada Teve uma progressão muito boa Aumentou de giro rapidinho Então ó Ficou top Por que que eu quis Já testar ela logo de cara Só com a limpeza do carburador E a substituição do pistonete Que eu queria ter certeza Que o problema era esse né Porque aí se eu fazesse né Fazer isso Você nem está certo Falar assim Se eu fizesse A regulagem de válvula E a limpeza do Do filtro de ar Aí eu ia ficar na cabeça Mano E aí Será que ficou melhor Que eu regulho a válvula Será que que também eu limpei O filtro de ar Será que foi só Pra ver com a do carburador Ou foi tudo junto Então eu quis fazer Um por vez Pra mim testar Item por item né O carburador limpo E o pistonete E o diafragma novo Então consegui matar O problema Só que na hora Que a gente desmontou lá A gente já viu Que estava nítido demais Mas agora sim Depois eu vou Confirir válvula Vou limpar o filtro de ar Que aí vai ficar Melhor ainda o desempenho Beleza pessoal Eu espero ter ajudado vocês Com esse vídeo Dá o joinha aí Se você gostou Se inscreve no canal Se você não for inscrito E ativa a notificação Lá no sininho Em todos Pra você não perder Mais nenhum vídeo Aqui do canal Dá uma maratonada Aí também Tem bastante vídeo Da hora aí Da YBR Factor O Celta Do Renault Clio E se inscreve no canal Dos parceiros Lá que está Sempre dando uma força Pra mim aqui também Que é o FZ180 Motovlog E o Chopper do Teta Que tem uma Chopper Hold É Chopper Hold Ráudio 150 cilindrada Uma motinha top também Um forte abraço Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E falou Tchau